Eu deixei uma mensagem pra você Na esperança de você possa ler Já não sei mais o que fazer Pra chamar sua atenção Eu deixei uma mensagem pra você Na esperança de que você vá ver Eu já não sei mais O que fazer pra chamar sua atenção Já me fotografei do lado de artistas famosos Saí em todas as páginas de jornais Sempre na esperança de que você me veja Eu já não sei mais o que fazer Eu já não sei mais o que fazer Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção Nem percebeu Como eu fico quando estou com você Eu já não sei mais o que fazer Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção Eu já não sei mais o que fazer